E este cenário absolutamente dramático de ambulâncias a fazer fila nas urgências, repetos um pouco por todo o país. Esta noite chegaram a estar 20 ambulâncias à espera para dar entrada nas urgências do Hospital dos Covões, em Coimbra. A unidade está à beira do limite. A unidade está acima dos 90% de ocupação ao nível de doentes nos cuidados intensivos. Pior é o cenário ao nível das camas para doentes estáveis, onde foram preparadas 90 camas em abril do ano passado para fazer face ao pior dos cenários que chegou após o Natal e Ano Novo. A capacidade para doentes Covid em enfermaria tem vindo a ser alargada e está atualmente com capacidade de 331 camas. Esta segunda-feira à noite havia apenas 5 camas disponíveis, quando no exterior da urgência estavam dezenas de doentes a aguardar vez no interior das ambulâncias. Esta segunda-feira à noite concentraram-se aqui perto de duas dezenas de ambulâncias e respectivas equipas de socorristas com doentes no interior. Um espelho daquilo que têm sido os últimos dias nesta unidade hospitalar de referência para a Covid-19 que tem estado muito perto do limite da sua capacidade de doentes. Nos últimos dias, a rendição das equipas de socorristas dos bombeiros tem sido feita no Parque de Estacionamento das Urgências. Os doentes estão a ser geridos com a transferência dos mesmos para outras unidades de saúde de Coimbra e Oliveira do Hospital, mas também em Albregaria Velha, no distrito de Aveiro. Obrigado. Obrigado.